E chuchus, nesse vídeo maravilhoso que vocês estão assistindo, deixa seu joinha e já se inscreve aqui nesse canal porque hoje vocês vão descobrir as blusas de inverno do Robinho que eu mais gosto de usar em casa e uma delas é a que eu já estou vestindo, porque eu cheguei em casa e tinha que editar vídeo e tudo mais então eu já fui logo trocando meu look e colocando essa blusona aqui do Robinho que é muito quentinha e a malha dela é muito boa e essa daqui é uma das minhas preferidas porque eu amo essa cor também, a cor vermelha, né? E ó, fica realmente um camiseta, gente! Entendeu? Por que eu gosto de usar essa roupa dele em casa? Ponto, chega o carro e eu bordo o blusão dele e já estou pronta Pronta pra deitar no sofá, pronta pra tudo, meu amor, entendeu? Agora tem mais duas que são as que eu mais uso aqui Então eu tive a grande ideia de fazer esse vídeo pra vocês, né gente? Porque eu sei que tem muitas meninas aí que fazem isso pegam a blusa do namorado pra usar em casa Então esse é o meu sentido desse vídeo, certo? A segunda é essa aqui, amor, ó Que ela tá até virada E adivinha quem que tava usando ela ontem? Eu, tá? Eu só uso em casa Nunca saí com nenhuma blusa dele, é isso que eu quis dizer, gente Mas dá vontade, hein? Dá super vontade de ir na padaria de manhã cedo assim Ou com pijamão aqui, em vez de tá de shorts, né? Porque eu tô de shorts Então vamos lá, vamos provar a outra Vamos ver qual que vocês vão escolher Mas assim, ó, a melhor de todas que eu acho é essa aqui que eu tô usando agora, né? Ó, os vizinhos tão metendo louco hoje Mas não é os vizinhos aqui da rua, é os outros vizinhos Dá pra ouvir o som aqui, gente A segunda é essa aqui, gente Que ela é um pouco mais curta que a vermelha Mas ela também é super, hiper, mega confortável Tá? E ela tem essa cor mostarda, assim Essa cor caganeira aqui, vamos dizer, né? Mas é uma cor bonita Não acho feia, não E a última, tá? Pra não fazer muita enrolação aqui pra vocês A última Ele comprou recentemente Se ele me ver usando isso aqui em casa, ele vai ficar louco E bem louco comigo ainda Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês Socorro, desmiacuda Que é essa aqui Eu vou até vestir ela Ela é preta Ai, que cheirinho bom de perfume De homem Que é essa Daqui Só que essa aqui ela tem que fechar na frente Ela não é um moletom, né? Mas é muito quentinha Tá super aprovada Super mega aprovada, entendeu? Pra usar em casa Tô chique, agora sim Agora sim, bebês Bom, fiz esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês As três blusas Que eu gosto de usar do Robinho em casa, tá? Mas a minha preferida Continua sendo a vermelha Até porque essa aqui ela fica um pouco desconfortável Por conta do zíper, tá? Então eu vou voltar com a minha vermelhinha aqui E é isso, bebês Deixem aí qual que você gostou mais, né? Pra mim vestir em casa Que eu vou estar vestindo aqui pra vocês E é isso, meus amores Beijo no coração E fui Ah! Peraí, peraí Fiquem ligados Que daqui a pouco tem live Lá no TikTok, tá? Beijo Tchau 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 Tchau